Olá pessoal, eu sou o Bruno Nascimento e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós teremos uma aula mágica, então peguem as suas varinhas, ou melhor, suas agulhas e venham aprender comigo. Nessa aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse boneco Harry Potter, que é um personagem que é amado por milhares e milhares de pessoas. Então, sem mais delongas, bora começar a aprender a fazer a cabeça. Para começar a fazer a cabeça, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o gabarito. Com uma agulha grossa, você vai fazer todas as marcações das posições da sobrancelha, dos olhinhos, então basta você furar com essa agulha um pouquinho mais grossa, porque depois nós vamos usar a caneta para transferir para o nosso rostinho. Você vai fazer todos os furinhos por todas as partes onde nós vamos utilizar. Depois de fazer as marcações, nós vamos pegar um feltro, certo? Eu já recortei aqui conforme está indicado lá na cartela de moldes. Eu vou posicionar esse meu gabarito aqui, bem em cima da minha cabeça, e com a caneta apagável, eu vou estar marcando essas posições. Aqui, então, eu já tenho todas as marcações, fica bem legal. E para facilitar ainda mais, você pode vir com a caneta apagável aqui e ligar esses pontos. Vai facilitar ainda mais na hora de você fazer o ponto atrás aqui nessas marcações. Para fazer os detalhes, eu vou estar utilizando o ponto atrás, tá? Para a boquinha, eu utilizei a linha Pesponto, num tom cor-de-rosa. Para os olhos, o detalhe aqui dos olhos e a sobrancelha, eu estou utilizando dois fios de meada preta, certo? Que é mais ou menos a mesma espessura da linha de Pesponto. E para a cicatriz, eu estou utilizando essa linha de crochê, que é um pouco mais grossa. Eu quero que ela fique mais ressaltada aqui no meu boneco. E ele é um tom mais escuro que esse tom nude que eu escolhi aqui, certo? Então, você vai fazer o ponto atrás por todas essas partes aqui. Depois de ter feito todo o bordado com o ponto atrás, nós vamos ter esse aspecto aqui, certo? Então, agora nós já podemos partir para o cabelo. Então, o cabelo, pessoal, é feltro preto, né? Então, uma dica que eu já dou para vocês aqui é para estarem utilizando a caneta fantasminha branca. Que você consegue escrever no feltro escuro, né? E fica muito bom. E depois ela sai com o calor também, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar o meu cabelo aqui em cima da minha cabeça. Vocês podem ver que a cicatriz encaixa perfeitamente dentro desse vãozinho aqui do cabelo. Porque eu quero que ela apareça. E vocês vão perceber também que o cabelo é da mesma largura da cabeça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estar fixando esse cabelinho aqui para depois eu costurar. Eu vou fixar com um pouquinho de cola de silicone aqui, certo? Só para não soltar na hora que eu for costurar na máquina. A parte de trás, pessoal, é só eu posicionar, né? Essa parte aqui sobre a outra. Ela também é do mesmo tamanho aqui da cabeça. E eu vou colar ela aqui na frente. Essa aqui, a parte de trás, não tem costura na máquina. E eu vou para a máquina agora costurar essa parte aqui, prendendo o cabelo na minha cabeça. Se você for fazer a mão, você faz com ponto palito aqui, certo? Ou então, deixa bem coladinho. Costurado aqui, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem aí, porque é preto, né? Mas eu costurei por toda a voltinha aqui, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte do fundo, vou posicionar junto aqui. E eu vou fechar essa orelhinha aqui, antes de eu fazer o caseado na volta. Por quê? Porque, gente, eu não quero que quando eu coloco o enchimento aqui nessa cabecinha, eu não quero que esse enchimento venha para a orelhinha. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer lá na máquina, certo? Ou eu posso fazer a mão com o ponto atrás. Eu marquei aqui para vocês verem. Eu vou fechar essa orelhinha aqui. Então, pessoal, com as minhas orelhinhas já fechadinhas aqui, certo? Eu posso já fazer o caseado por toda a volta. Com o caseado todo pronto, certo? Nós vamos virar a nossa cabecinha aqui agora. E aqui, pessoal, nós vamos marcar mais ou menos dois dedos, tá? Dois dedos e vamos fazer uma marcação onde nós vamos fazer uma abertura. Por onde nós vamos colocar o enchimento e onde depois nós vamos estar colocando o pescoço, certo? Essa abertura, gente, não pode ser muito grande. Então, coloque aí mais ou menos menos de dois dedos aí também, ok? Centraliza, dois dedos para cá e dois dedos aqui. E por aqui, nós vamos colocar o enchimento e também depois nós vamos colocar o pescoço. Eu vou estar utilizando aqui bastante enchimento, certo? E com a ajuda de um pincel, você vai introduzindo esse enchimento por aqui, certo? Capricha no enchimento, deixa bem durinho para ficar bem firme. Cabeça. Com a cabecinha bem cheia, gente, eu gosto de deixar muito cheio mesmo. Aqui atrás, vocês podem ver que ficou esse buraquinho aqui. Ele alarga mais quando a gente vai enchendo, mas não tem problema, porque o pescoço vai vir aqui e nós vamos ter o acabamento também depois com o cabelinho aqui, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos afundar os olhinhos. Vocês podem ver que lá no nosso molde, a gente tem a marcação onde a gente vai fazer o afundadinho. Então, aqui, com uma linha de pêssego ponto, certo? Ela é mais grossa. Eu vou estar arrematando aqui atrás, ó, e vou sair lá na frente. Vou sair no pontinho aqui. Volto lá para trás. Faço novamente. E volto. Aí, aqui, agora, você vai puxar, certo? Para afundar esse olhinho, ó. Ele vai ficar bem afundado. Você deixa bem afundadinho aqui, porque nós vamos colocar um botãozinho aqui depois, certo? Então, aqui, você pode arrematar e você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui, pessoal, eu vou estar utilizando para os olhos, dois botõezinhos, certo? Ele é o botão com pé, que eu vou retirar esse pé aqui, certo? Ou você pode usar também uma meia pérola. E você vai colar ele bem no cantinho dessa voltinha aqui que nós fizemos com o ponto atrás. Então, você pode colar o olhinho, certo? Com cola quente ou, então, com a cola pano, que é aquela cola que eu sempre indico para vocês, que fica uma colagem muito boa. Os óculos dele, né, que é uma parte bem importante também, eu vou estar utilizando para fazer o óculos arame para artesanato, certo? Esse arame aqui é um arame encapado, ele tem um tecido aqui, ele é encapadinho e ele é branco. Vocês vão ver, eu não sei se existe de outra cor, mas eu só tenho branco. Eu cortei aqui, mais ou menos, 35 centímetros, certo? Para poder fazer. Como que eu vou fazer esse óculos? Eu vou pegar uma superfície, né, alguma coisa arredondada, né, para poder fazer esse óculos. Então, eu vou aqui, ó, segurar bem firme, esse arame aqui, gente, ele é bem grosso, certo? Então, eu vou segurar bem firme e vou fazer, ó, uma volta. Eu comecei aqui, certo? Então, ó, eu vou passar essa volta aqui, mais ou menos, até na outra metade, certo? Chegando aqui, gente, com o próprio dedo, com o próprio dedo, você vai fazer a voltinha do nariz, ó. Aqui é a voltinha do nariz, certo? Ó, vocês podem ver que eu já tenho metade do óculos já feita, ó, mais a voltinha do nariz. Agora, eu venho novamente aqui, ó, com a minha superfície e vou enrolar novamente, ó. Então, eu tenho aqui, com o alicate, você pode ajeitar, né, alguma coisinha que ficou torta. Eu gosto sempre de deixar sempre para o mesmo lado, então você coloca aqui para baixo, ó. Eu vou pintar, então eu já tenho outro aqui que eu pintei ele, né, com a, com tinta de, para tecido preto mesmo, já que esse, esse, esse arame aqui, ele é uma linha encapando, eu, eu pintei ele com, é, a tinta preta. Eu vou posicionar, certo? Esse óculos aqui e vou costurar ele aqui. Eu vou estar utilizando a mesma linha de pês-ponto para poder prender esse óculos, tá? Mais ou menos no tom, né, do feltro aqui. E aqui, gente, ó, eu vou fazer, eu vou sair nesse, nesse buraquinho aqui, ó, que a gente já tem lá fora, lá atrás. Vou passar aqui, ó, por cima, né, do meu óculos, ó. Vou voltar lá para trás. E vou dar uma puxadinha aqui, ó. Você pode fazer isso, mais ou menos, uns dois pontos de cada lado, ó. Vou sair um pouquinho mais na frente e vou puxar lá para trás novamente. Ó. Você pode puxar ele, tá? Não precisa ficar muito apertado, é só para não soltar. Agora eu vou dar um pontinho aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, com as duas partes presas, né, pessoal? É, se você quiser, pode colar também, tá? Mas eu, eu acho que o arame é bem fininho. Então, eu acho que colar, às vezes, vai borrar aqui. Então, para esconder essa linha aqui, eu gosto de utilizar a canetinha permanente. Aí você está perguntando, por que que você não faz com a preta? Porque eu acho que com a linha preta aparece aqui no tom de pele dele. Então, eu prefiro fazer assim com a canetinha. Bom, e depois eu pinto ela aqui com cuidado para não manchar, né, a minha peça. Eu pinto essa linha aqui por cima, que vai estar disfarçando essa linha aqui. E nós já temos a nossa cabeça pronta. Até agora foi tudo bem, né, pessoal? Tá tudo bem fácil. Então, você está gostando? Já deixe aqui o seu like e o seu comentário, porque eu ficarei muito feliz. E claro, que isso ajuda ainda mais o crescimento do nosso canal. Então, bora aprender agora a fazer o corpinho e os bracinhos. Para fazer o corpinho, pessoal, eu vou novamente utilizar a máquina de costura. Mas você pode fazer a mão sem problemas. Para fazer a mão, você vai recortar, né, essas duas partes iguais, fazer o caseado e o enchimento. Perfeito? Então, ó, o que que eu vou fazer na máquina? Eu vou colocar frente com frente. Vou riscar, né, o meu corpinho aqui com a caneta apagável no verso do meu feltro. E vou costurar por toda a volta. Com o corpinho, gente, todo costurado. Eu costurei em cima do risco aqui. Agora é só você recortar em volta para a gente desvirar. Então, o corpinho já recortado. Eu vou retirar os meus alfinetes. E eu vou fazer uma abertura, gente, bem aqui, ó. Mais ou menos aqui. Essa parte, como a gente vai ter a roupinha tampando, então não vai aparecer. Eu vou fazer a aberturinha. Por aqui eu vou desvirar e por aqui eu também vou encher. Certo? Com a ajuda de um pincel você desvira, né? Pode desvirar com cuidado para não estragar o feltro. E aqui eu já tenho um corpinho já adiantado. Ele está bem cheio, gente. Eu volto a falar novamente para vocês do enchimento. Nunca economiza no enchimento, gente. Porque é ele que vai dar sustentação para o nosso boneco. Eu não utilizo qualquer tipo de palito ou arame por dentro. O que segura o boneco e fica bem firme é somente o enchimento. Então, aqui vocês podem ver que eu fechei a aberturinha com um pontinho, certo? Um pontinho bem grosseiro mesmo. Isso aqui não vai aparecer, certo? E os bracinhos, pessoal, é a mesma coisa. Os bracinhos eu já também risquei, né? Frente com frente do feltro. Risquei no verso. Costurei por toda a volta. E eu deixei uma aberturinha aqui onde eu vou desvirar. Eu vou fazer isso aqui com vocês. Ó. É só recortar também. E desvirar. Com a pontinha do pincel, você ajeita os cantinhos, certo? Por aqui eu vou encher. E aqui, ó. Eu já tenho um bracinho cheio e já está fechado aqui. Eu fechei com cola mesmo. Porque, como eu disse para vocês, a roupinha vai vir aqui por cima e não vai aparecer essa parte. Então, com isso, pessoal, nós já temos o nosso corpinho e os bracinhos prontos. Está ficando demais, né, pessoal? Eu estou amando. E você, também é fã de Harry Potter? Então, me conta aqui nos comentários. Qual a sua casa? Vamos começar a fazer as vestes da escola, certo, pessoal? Então, como ele é da sala da Grifinória, as cores é preto, vermelho e dourado, certo? Se você quiser fazer tudo em preto, também pode. Escolhi fazer com Microsoft. Se você quiser fazer em feltro, também pode. Não tem problema algum, certo? Por que eu fiz? Eu acho que dá um caimento melhor. A mistura de texturas faz a peça ficar bem mais interessante, certo? Então, aqui eu tenho frente do meu Microsoft com frente do Microsoft. Eu risquei o molde por toda a volta. E eu vou costurar essa parte aqui, deixando uma abertura aqui em cima de mais ou menos três dedos para eu desvirar. Com as partes costuradas, pessoal, notem aqui, eu coloquei a linha de cima da máquina vermelha e a de baixo preta, certo? Se você for fazer a mão, basta você recortar duas partes iguais e fazer o caseado por toda a volta, certo? Depois que eu fiz a costura, eu vou recortar, deixando um espacinho aqui para a gente desvirar esse casaco aqui. Aqui na parte de cima, pessoal, eu gosto de deixar um pouco maior para ficar mais fácil na hora da gente virar e ele assentar aqui onde está o buraquinho, certo? Nos cantinhos, eu gosto de fazer um cortezinho assim. E novamente, com o pincel, eu vou ajeitar os meus cantinhos. Como esse tecidinho aqui, gente, ele é bem armadinho, né? Vocês podem ver que ele fica bem grossinho. O que eu vou fazer agora lá na máquina? Eu vou passar um pês-ponto por toda a volta, prendendo, né? Esse tecidinho aqui, fica com um aspecto mais legal aqui para mim. Se você for fazer em filtro, não precisa fazer se você não quiser. Está feito o pês-ponto aqui, vocês podem ver que fica bem legal, né? Ele aperta a costura aqui, fica bem legal. Agora, nós vamos deixar essa parte de lado e nós vamos fazer as mangas. Eu já adiantei a manga aqui, pessoal, risquei também no Microsoft preto, né? Que é a parte de fora aqui da minha veste. Risquei no Microsoft no avesso, né? Frente com frente, certo? E costurei por aqui, ó. Deixando a abertura aqui embaixo, certo? Agora, deixa eu mostrar um truque para vocês, como que eu faço para dar o acabamento aqui embaixo. Eu vou recortar, né? A parte aqui de cima. E a parte de baixo, eu deixo ela um pouquinho maior, porque eu vou usar uma colinha aqui para fazer o acabamento para dentro. Se você for fazer em filtro, você vai estar recortando, né? Duas partes iguais e fazendo o caseado por toda a volta. Aqui, ó, vocês podem ver que dá para ver a marcação da minha canetinha branca aqui. Eu vou passar a cola de silicone aqui, ó, por cima, né? Bem, quase encostando aqui na minha linha. E vou virar, ó. Com isso, eu fico com o acabamento. Aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem. Eu virei ela, ó, para poder ficar com o acabamento aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou só passar uma colinha de silicone e vou virar colando ela aqui para cima, certo? Aqui nos cantinhos, pessoal, você pode recortar essas sobrinhas aqui para não aparecer lá na frente. E quando estiver tudo já coladinho, só você desvirar e já fica com o acabamento embaixo. E a nossa manguinha já está pronta para receber o nosso bracinho, né? Que vai ficar assim, ó. O suéter, pessoal, é uma parte bem legal também, que é bem característica do personagem. Eu estou utilizando aqui essas partes aqui em feltro. E a primeira coisa que eu vou estar fazendo é a gravatinha. Então, a gravatinha deles é no tom amarelo, né? Um amarelo com vermelho. Então, eu utilizei aqui o termocolante, por quê? Porque é muito pequenininho, então eu acho que fica bem melhor, assim, para a gente trabalhar. Risquei no termocolante, recortei. E para fazer as listinhas, né, da gravatinha, eu vou estar utilizando essa fitinha de cetim bem fininha. Você vai virar ela, ó, e vai virar essas fitinhas aqui colando ela aqui atrás. Então, pessoal, aqui, ó, eu já tenho a minha parte viradinha, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar ela bem em cima dessa parte branca, que seria a camisa que está por baixo do suéter, certo? Então, como aqui eu tenho um termocolante, né, nessa gravatinha, eu vou centralizar ela aqui, ó, e vou estar utilizando o ferro. Então, nós vamos agora colar essa parte aqui. Para fazer os detalhes, gente, eu vou utilizar aqui um sutache dourado, certo? Você vai colar ela aqui, ó, uma tirinha dessa de sutache dourado. E agora eu venho com a fitinha de cetim, a mesma que eu utilizei na gravata, e vou novamente colar. E a parte de baixo, nós também vamos fazer isso. E eu vou lá para a máquina agora para nós fazer as costurinhas, certo? Eu vou prender essa parte aqui de cima, com cinza mesmo, tá? E aqui eu vou depois costurar as laterais aqui, fechando. Então, nós temos aqui já o nosso suéter pronto, e agora nós vamos fazer a calça, certo? A calça nós já temos aqui as partes recortadas. Vocês vão ver lá no molde que a gente tem que recortar espelhado, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é costurar essa parte aqui, certo? E eu vou lá para a máquina mostrar para vocês. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é costurar essas duas partes aqui, internas. Costurada as duas partes, eu vou agora abrir a minha calça, certo? Eu vou juntar as minhas duas partes, certo? Frente com frente, e agora eu vou costurar as laterais e depois o meio. Feitas as costurinhas aqui na nossa calça, agora nós vamos desvirar com bastante cuidado. E agora nós vamos, por último, para o sapatinho. O sapatinho, pessoal, eu usei a cor preta, só que é bem complicado de vocês verem pelo vídeo na cor preta, então eu vou estar mostrando para vocês como que faz nessa cor aqui, ok? Mas a cor do sapatinho é preta. Então, para fazer o sapato, nós temos essas partes aqui, certo? Essa parte aqui, que é duas vezes de papel paraná, eu estou utilizando como a palmilha e a sustentação do meu pezinho, para ela ficar bem durinha. Então, eu estou utilizando duas vezes o papel paraná, que eu vou colar aqui, certo? Essa parte aqui de baixo é a minha sola. Então, eu vou colar essa palmilha na sola. Então, a primeira parte que nós vamos prender é a frente do nosso sapatinho. Então, aqui, você pode fazer a mão sem problemas. Eu vou estar mostrando para vocês lá na máquina, mas o jeito é a mesma coisa. Para fazer a mão, basta você vir fazendo o caseado aqui, tá? Como eu vou fazer lá na máquina. Então, eu vou lá mostrar para vocês como que faz. Então, pessoal, aqui eu tenho frente com frente do meu feltro, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é unir essas duas partes. Partes unidas, então, certo? O caseado, então, você vai fazer por aqui, se você for fazer a mão. Então, essa parte, ó, já temos ela pronta. Agora, essa parte de trás aqui do meu sapatinho, vocês podem ver que ela é mais larga em cima. Então, essa aqui é a parte de cima da minha botinha, do meu sapatinho, certo? Então, eu vou estar colocando a frente do feltro com a frente, ó. E vou estar, ó, colocando assim, ó. E vou costurar aqui a minha lateral. Prendi um lado do meu sapatinho, agora eu vou prender a outra lateral, ó. Eu vou virar ela assim e vou, ó, prender na minha outra lateral. Então, pessoal, olha, vocês viram lá como é simples de fazer, né? Ó, eu tenho uma costurinha aqui no meio e a costurinha das laterais. Se for fazer a mão, é só você fazer o caseado aqui e agora você vai desvirar com cuidado também. Ó, e nós já temos a frente da nossa botinha já pronta, ó. Olha que legal. Você vai pegar aqui, ó, vocês vão ver que lá no molde, a gente tem a referência de metade aqui da nossa botinha, que já risquei aqui. Ó, vou colocar essa outra parte aqui, né? Unindo as duas partes. Vou colocar um grampinho, ó, e vou começar o caseado por toda a volta da minha botinha. E eu já tenho as duas botinhas já prontas aqui, ó, certo? E pra finalizar agora a botinha, gente, nós vamos colocar enchimento aqui na ponta dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o meu pincel, ó, por dentro, pra meio que ceder um pouco o feltro aqui na frente, pra ele ficar com o formato mais bonito, ó. Você vem passando a ponta do pincel, né, fazendo um pouquinho de força, né, com cuidado, claro, mas pra ele ceder um pouquinho, pra esse enchimento entrar aqui e ficar mais redondinho. E eu venho aqui, ó, com o meu enchimento, ó, e vou colocar na pontinha, deixando liberado, pessoal, essa parte onde que vai encaixar, né, o meu pezinho aqui. Vai encher bastante, tá? Pra deixar bem redondinha essa parte aqui e fazer isso nas duas botinhas, certo? E assim nós já temos todas as partes da nossa roupinha pronta. Agora que já temos todas as partes costuradinhas, bora montar com muito capricho esse bonequinho? Essa parte é a melhor, né, que nós vamos finalizar o nosso bonequinho. Então, primeiro, pessoal, nós vamos começar aqui, né, pelo corpinho, certo? A primeira parte que nós vamos fazer é vestir a calça. Vocês podem notar que a calça, ela é mais comprida que a perninha. Por quê? Pra fazer o efeito, né, mais afofado aqui na perna, certo? Então, pra gente colocar o sapatinho com facilidade, você vai levantar a calça assim e vai prender com o alfinetinho, certo? Então, aqui, nós temos o sapatinho. Eu vou colocar cola quente bem aqui, né, na minha palmilha, lá no fundinho, certo? E vou encaixar a perninha, uma de cada vez. Depois de seco, pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir ainda, né, pra ficar um sapatinho bem firme no pé, certo? Eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento pela aberturinha aqui do sapato. Depois de cheio, pessoal, você vai... Pode pôr um pinguinho de cola aqui, ó, pra gente, né, colar esse sapatinho aqui na frente e ele não soltar de jeito nenhum. Agora, pessoal, basta você abaixar as calças aqui, né, ó, e ajeitá-las. Aqui em cima eu vou colocar um pinguinho de cola também, ó, a frente e atrás. Agora nós vamos colocar o nosso suéter, certo? Eu vou sobrepor essa calça aqui com o suéter, tá? Aqui você vai puxar o suéter, tá? Até ele ficar mais ou menos aqui com o dedo, né, do início do nosso pescocinho, certo? Aqui você pode colar ele também. Vou colocar um pinguinho de cola aqui por baixo, ó, vou tá fixando esse suéter aqui. Agora, pessoal, nós vamos colocar a cabeça. Lembra que a gente já tinha feito, né, a abertura por onde nós desviramos? Então você vai, com o dedo, com o palito, fazer um movimento assim pra poder fazer a abertura dessa cabeça e vai, ó, introduzir o pescocinho aqui, certo? E pode colar com a cola quente mesmo. Você pode costurar se você quiser, tá bom? Só que como aqui a gente tem o acabamento do cabelo, eu não vou precisar, né, tá costurando aqui, certo? Eu vou apenas colar com a cola quente. Depois de colado atrás, eu gosto também de fazer assim, ó, e colocar um pouquinho de cola aqui na frente, ó, pra ficar bem presa essa cabeça aqui. Só cuidado na frente, pessoal, pra cola não aparecer, tá bom? Aqui agora, pessoal, eu já posso tá fazendo o acabamento com o cabelinho de trás, então eu venho aqui só com a cola e venho, né, colando ele todo aqui, escondendo toda essa parte aqui de trás. Ó, o acabamento fica perfeito aqui atrás. Agora nós vamos colocar a veste, certo? Vocês vão dobrar ela aqui, mais ou menos um dedo, ó, dobrei ela aqui, venho aqui e vou posicionar aqui no meu bonequinho, ó, mais ou menos aqui até a altura da roupinha. E aqui atrás, pessoal, vocês podem já colocar um pinguinho de cola pra prender essa roupinha aqui. Aqui dos lados, ó, eu vou também colocar um pingo de cola e vou colocar assim. Os bracinhos, enquanto tá colando aqui, eu vou colocar, né, um pinguinho de cola e vou colocar dentro da minha manga. Vocês podem ver que a manga, ela tem uma curvatura, onde, né, é a curvatura do bracinho. E por último, nós vamos aqui, então, colar esses bracinhos aqui debaixo, né, da minha gola. Eu estou colando os bracinhos, pessoal, mas se vocês quiserem, né, colocar com a costura, com botões pra ele ficar móvel também, vocês podem colocar. E com isso, nós já finalizamos o nosso bonequinho Harry Potter. Então, pessoal, gostaram da nossa aula mágica de hoje? Eu espero que tenham gostado muito. Então, já deixe o seu comentário aqui, porque eu quero saber pra gente continuar fazendo mais e mais vídeos assim pra vocês. Você pode aprender a confeccionar todos esses personagens. Então, não perde tempo. Corre lá no nosso site e adquira já a nossa linda apostila. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Vem aprender comigo a magia do artesanato em feltro.